E aí galera, gamers, bem beleza? Aqui quem fala é o Norbert trazendo mais um vídeo. E nesse vídeo, galera, trazendo pra vocês jogos da Playstation Plus no mês de novembro, galera. Vamos falar dos jogos de Playstation 4. Por enquanto, a Sony não liberou a lista dos jogos de PS3 e PS Vita. Mas, eu tô trazendo já aqui o vídeo de PS4 e quando saírem os jogos de PS3 e PS Vita, vai estar sendo atualizado aqui na descrição os games e também no campo de comentários. Então, eu vou estar colocando os jogos de PS3 e PS Vita aqui embaixo. Caso você queira saber pra baixar, é só dar uma olhada, tá? No PS4, teremos aí o Bulletstorm Full Clip Edition, que é um jogo que eu gosto pra caramba. Bulletstorm, que é um jogo bem antigo, mas é bem legal. Além do Bulletstorm, teremos também o Yakuza Kiwami, beleza? Então, é meio que confirmando só uma formalização daquele vazamento que aconteceu no início do mês. Eu não trouxe nada naquela época, porque além de eu não estar conseguindo gravar, eu achava que era melhor esperar a oficialização dos jogos da Plus. Então, eu acabei não trazendo, mas fica aí a informação pra vocês. O Bulletstorm e o Yakuza Kiwami são os jogos da PS Plus para o PS4. Como eu disse pra vocês, assim que sair a lista para o PS3 e PS Vita, eu vou estar colocando os games aqui na descrição, tá? É isso. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desses jogos de PS4. E, como eu disse, assim que sair a lista de PS3 e PS Vita, também comenta o que você achou dos games que vieram para os consoles. Um abraço, fiquem com Deus e fui.